Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vim mostrar para vocês algumas plantinhas novas que eu comprei aqui para vocês e espero muito que vocês gostem, tá? Vou fazer um vídeo bem curtinho aqui só para mostrar para vocês as plantinhas. Tem uma aqui já na minha cozinha que eu preciso replantar ela, gente. Olha que coisinha mais fofa essa plantinha. Se alguém souber o ID dela, comenta aí para mim, tá? Eu acho que é uma era, gente. Muito linda. E tenho outras lá fora. Eu vou estar mostrando para vocês e logo, se Deus quiser, vou estar fazendo mudinhas delas para venda também. Gente, eu vou estar virando a câmera aqui para mostrar para vocês as plantinhas. Olha, eu tenho algumas já para venda. Tenho esse colar de golfinho aqui, ó. Já está com floração. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Já vou aproveitar aqui no vídeo e mostrar para vocês as plantinhas que o meu colar de golfinho, que também está com flor, gente. Mudinha pequenininha também aqui, ó, com flor. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí. Está com flor também, uma mudinha pequenininha. Então, ó, se você gosta de plantinhas e se interessar, está vendo, está esses dois vasinhos. Esse primeiro que eu mostrei e esse aqui também. Olha o colar de golfinho. Está cheio de flor, gente. Ignorem aí o barulho da máquina no fundo. Mas está cheio de flor. As florzinhas dele estão todas abertas, gente. Está muito lindo. Olha lá embaixo, gente. Está uma coisinha mais fofa, né? Estou fazendo bastante mudas dele para vender. Então, ó, se você gosta de plantinhas, já comenta aí. Tenho essa daqui também que eu fiz muda recentemente. Por isso que ela está assim meia murchinha. Mas já faz uns dois dias, então ela logo vai ficar bonitona. Olha, essa daqui já se recuperou bem. Tem mudas, essas duas mudas aqui para venda. Então, se você ainda não tem e se interessar, já garante aí o seu, a sua, seu vasinho. Então, gente, ó, a outra plantinha que eu falei para vocês, que eu fiz aqui, ó, que logo, que eu comprei, que logo vou estar fazendo mudinhas para venda. É essa daqui, gente. Olha que coisa mais linda. Eu ainda não sei o ID dela, mas a hora que eu souber, eu falo para vocês, tá? Eu não sei. Então, se alguém aí que estiver assistindo souber, comenta aí. Já estou com várias mudinhas aqui, ó. Logo vou estar preparando mudinhas dela também para venda. Outra plantinha, gente, que eu não sei o nome também, é essa daqui, gente, ó. Olha que coisinha mais fofa. É uma suculenta também, eu acredito. E está muito linda. E essa aqui eu tenho só ela, por enquanto. E essa daqui é aquela saia branca, né? Que eu estou com várias mudinhas dela aqui também, ó. Oi, beija-flor. Beija-flor passou aqui na minha casa. Olha, gente, olha, acabou de passar aqui na frente. E tem essas mudinhas aqui. A era que eu tirei a muda foi essa daqui, ó. Ela fica muito linda depois de bem pegadinha. Foi daqui que eu tirei aquelas duas mudas para venda. Vou mostrar aqui um ripsalice meu que está muito lindo. Gente, que coisa mais linda que está esse ripsalice. Olha a cor dele. A coloração dele está bem vermelha. Não sei se vocês conseguem ver bem aí no vídeo. Olha. No sol, não sei se dá para ver bem, mas está muito linda. Esse vaso aqui, ela está tudo aqui, ó. Coisa mais linda. Olha. 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 Outra que eu comprei recentemente também foi esse coleus. Muito lindo também. Olha, gente. Esse aqui é aquele grandão, ó. Vou mostrar os outros coleus que eu tenho ali também para vocês verem. Logo também vou estar fazendo muda deles para venda. Então, se você gosta, já comenta aí. E assim que eu for começar a fazer as mudas, eu vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando para vocês. Gente, ó. Ela vai florir. Olha. Ela é bem pendente essa daqui, ó. Tá cheinha aqui. Eu preciso trocar de vaso, mas decidi não mexer agora por conta dela estar com esse bruto aqui. Eu acredito que seja a floração. A hora que vier abrir as flores, eu mostro aqui para vocês no vídeo. Gente, ó. Esse aqui, ó. Logo, vou estar fazendo mudinhas dele. Está vendo? Olha como ele está lindão. O que eu plantei ali, que a minha mãe já me dava mudinha também, pegou bem. Está bonitão. Eu vejo a hora que ele cresça bastante também para eu estar fazendo mudas aqui. Olha, aquele que eu mostrei no vídeo, plantando, gente. Olha como ele pegou bem. Está super, super bonitão. Tem esse aqui também, que já, já cresceu, ó. Que era uma mudinha bem pequenininha também. Aí, ó. Esse aqui já é uma pequena mudinha daquele que eu estava mostrando primeiro para vocês. Que quebrou um galinho aí. Eu enfiei aqui na terra e ele está bonitão aqui, gente. Então, ó. Esse é o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, que é muito importante para o canal. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.